E agora a Débora Seco ameaçada de morte. Mais uma celebridade foi ameaçada. Desta vez, a atriz Débora Seco. Débora recebeu ameaças de morte recentemente em suas redes sociais e logo acionou a polícia para investigar o caso. Polícia, Facebook e Instagram já foram contactados e confiamos no trabalho deles para que o assunto seja resolvido da melhor maneira possível. Os comentários de ameaças foram apagados das redes sociais, mas a polícia já está investigando os perfis responsáveis por isso. Procurada, Débora está evitando falar sobre o ocorrido. Não estão querendo falar sobre isso até tudo se resolver. Débora é casada com o ator Hugo Moura e recentemente nasceu a primeira filha do casal, Maria Flor. Débora e Hugo evitam falar de vida pessoal, mas divertem o público quando postam um pouco da intimidade do casal nas redes sociais. Oi, Jairá. Quem veio participar do nosso inacessível? Oi, Jairá. Oi, Jairá. Quem dorme com a gente? Quem é da nossa cozinha também? Fala, oi, pessoal. Tchau, tchau, tchau.